Eu vou ficar acolo Ai, gente, está acolo Eu vou ficar aqui Quer que você veja? Você vê que você veja? Se tem que me ajudar. É a eu? Você está na câmera? Vem cá. 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 O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. 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 Você vai gostar, Domenico? Vai dar? Sim. Não vreia uma morcavela. É muito bom. Ele é muito mais Ele está muito bem Ele é muito forte, ele precisa muito Ele quer mais Com a faz com o capiço Ele tem palestrinho, se queizou com crema se vêm baique com o se jate Foi um pé prazer Eu tenho um pé prazer Este é um pé prazer É um pé prazer A foto? A foto, a foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto. A foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto. 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 A foto, 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 a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto, a foto.